Música 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 Olá pessoal aqui me fala é o Porzil E o Game Game E estamos aqui para jogar Momo Só Momo E o LT19 está aqui a falar Diz aqui LT Olá Pronto o LT está aqui Só mesmo aqui para falar Porque ele não está cá em nossa casa Quem dera que tivesse era lindo que tivesse Mas pronto Então pessoal bora lá jogar Momo Não clica logo Queres ser tu primeiro? Sim Pronto o Game Game pediu ser o primeiro É a bocado eu não sei porque Pessoal estou aqui a jogar PC Pois o LT está aqui a jogar PC Então vou Vai Game Game se tu quiseres Uiii Não metas tão próximo Olá E tu? Hello Eu consigo ver-te Diz a Momo Eu estou a ver-te agora Depois da janela Deixaste a porta aberta Mas não estás a desaguzar comigo Eu não sei quem tu és Eu vou chamar a polícia Eu vou-me embora Eu estou a chamar a polícia agora Então porquê que a polícia não vai? Meu quem é que está a chamar a polícia? É a Momo É o jogo Ok Tens que sobreviver até que a polícia chegue Vai lá É o Game Game primeiro Oh não Tens que ligar o gerador agora O Game Game Não sei onde é que é o gerador ou qual Eu sei mais ou menos Mas a Momo vai-te matar Ah! Ah não! Já morreste agora sou eu Pessoal agora sou eu jogar Mama Mama Pessoal It's my turn Vai lá A primeira coisa que eu vou fazer Eu vou tentar te citar Que nem o Dark Frame Eu vou deixar Eu vou deixar o link E ver se o problema Os jogares Ninguém deixava o link do jogo Eu não sabia onde é que eu achava o jogo Olá Eu estou a ver-te Eu estou a ver-te agora Da janela Tu deixaste a porta aberta Não gostes comigo Eu não sei quem tu és Tu não me conheces Eu vou chamar a polícia Não passas isto Eu vais te arrepender Eu estou a chamar a polícia agora E agora ela diz uma bagaia em Até que lá verem um cochilo em meu crânio No blood drains don't hide Ok Só disse que era do diabo mesmo Como é que eu ligo a lanterna? Ah Let's go guys We are going to kill him Vamos matar essa menina Vou já ir fechando Mas a janela está aberta Vou descer pessoal Estou com medo Então sai daqui e estoura na casa de banho Oh pessoal olhem como é que aparece Olha só este vídeo não é apropriado para a gente muito pequenina Vai apanhar susto Ai Que medo Agora sou eu Não é susto Não é susto É que ela aparece e mostra qual que foi que foi e valeu Não 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 Mostra E qual que foi coisa eu censurava Ah vai agora é o game Isto é divertido porque dá Armin Tá Eu vou desligar a luz Aquilo não é muito bem feio Que corres do que vocês Olha meu Deus Vai anda Anda meu Temes que encontrar Temes que desligar Temes que ligar o gerador Não eu quero de citar como o Darkframe o gajo deixou o jogo em espanhol, para que meu? eu pôo mesmo em inglês, inglês dá mais jeito, tem que ter melhor inglês do que espanhol um cochil en la coxine, vai-te embora, sabes que não foi assim que ele fez, ele precisava de uma chave para abrir lá uma cena ah já pois, já mas eu quero ver o ar livre, não queres ver o ar livre, porque é que nós vivemos no meio do nada? o ar livre é melhor do que uma casa que tenha momo dentro olha lá a porta, entra ai, mata a momo, mata, mata a velha, apanha o cochil en la cocina e depois mata a menina ela merece morrer tu não sabes onde é que está que medo ela está bugada ela estava a andar na parede agora é minha turn aquilo não foi um riso foi um tossido riso apanha logo a chave está no sótão eu já vi vídeos disto também se eu não tivesse visto vídeos porque eu também não sou nenhum youtuber profissional fica o dia todo agarrado ao gamejolt ai meu Deus tinha pausado o jogo open the door I don't want to go here I want to go to the sotone não não tu vais ir para a praça dita desligou-se a energia o sistema o sistema de verdade cadê o sotone casa de bosta o sotone não tem sótão ah está aqui haha era suposto ter aqui uma chave era suposto ter aqui uma chave maldição ai ai se calhar porque ela não aparece agora só que o dark frame apareceu não tem sótão não é o antónio porque é que chamas toda a gente António ai oi a mão não está ali já tu chamas toda a gente António não sei para se vou andar para trás e a mão não se vou andar para trás a mão não ouve-me se eu vi-lo eu posso desligar a luz e ela não me vê pessoal isto dá boa medo agora eu tenho que ver aí ao teu sotone a ver ai que medo tem que encontrar as chaves para fechar todas as portas e as luzes e tudo pessoal isto dá muito medo isto dá boa aflição mamão não está aqui mamão não está aqui eu tenho que ir para o sotone sem que ela me pegue né meu o louco cara que susto agora sou eu agora é o game pessoal é sério mamão dá medo cocó cocó play meu a selenio aquilo buga ué mas pronto mas sim a selenio não dá mais meu mas a jogar dá muito mais susto do que a ver vídeo e tu não percebes meu pois normal a normal a selenio tem a cara branca ela não tem olhos nem nada sim eu sei sim a selenio e a selenio isso já dá gosto eu vou te encontrar a selenio a selenio a selenio a selenio maldita momo a selenio a momo a ganda momo meu momo do diabo pessoal vocês não percebem como isto dá assim um susto não é não é tipo não é nada de que nem o dark frame não o dark frame não o dark frame aquilo é propósito eu sei que aquilo é uma brincadeira né tipo eu duvido que ele se assuste assim tanto oh é momo é momo se aquilo for a sério eu era mesmo maluquice mas não este jogo é recente hello quero escrever batata para ele oh batata de maneira fixe se tu mandasses as mensagens que tu quiseres come on momo come kill me biiiiip olha ai meu porquê tu és por ai porque eu quero matá-la eu quero as chaves meu mas eu não sei onde é que eu guardo as próprias chaves da minha casa meu pessoal vamos refletir quem é que não sabe onde é que está a chave da sua própria casa meu que bosta sou deficiente he 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 find the keys and turn off the generator turn off the gen on turn on meu deus sou maluco eu estou dizendo turn off the generator avala momo come on come on girl olá momo esquisita só agora que eu me percebi mas ela dá um grito básico mas pronto agora é o game outra vez isto está a ser repetitivo pessoal mas eu não percebo este jogo é hard olá bom dia desgraça ar livre não 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 vem não 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 tem rabo tem rabo tem rabo tem rabo eu disse tem rabo ok vamos quebra caramba cala-te ao game game rabo O LT disse cala-te o game-rabo boa, boa-te-muitos parabéns LT Não, o que é que ele diz que é que queres luxinha, é LT rabo Eu não salto, eu quero ser aquele salto que não deficiente pela casa, sim é que é vida meu Isto é que é vida, ser aquele salto que não... Vou-se com um cochilo Bom dia Bom dia Temos que ir por outro caminho, porque eu já percebi que sempre nós ligamos o gerador ela vem por ali Então vamos ter que dar a volta pela cozinha pessoal, temos que dar a volta pela cozinha Bom dia Ou boa noite, neste jogo está às 2 da manhã Pessoal, eu sei que o vídeo está a ser um bocado repetitivo, mas é mesmo assim pessoal, é difícil É muito difícil Por isso depois do game-ra jogar, vou jogar eu uma vez e vamos acabar o vídeo porque senão vai dar Não vai dar Pessoas Vá vá vá, vai-me logo bicho Não vai falar Não vai falar Música Próximo Póximo É estranho, eu só digo bosta, eu primeiro digo mana ti e depois digo pum, saca-me pum, e mama e pum, pum. Eu tenho que desligar o gerador. Eu já fiz isso. Que susto que eu ganhei. Pessoal então este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixem um like. Não. Eu quero trazer mais, nós queremos trazer mais vídeos disto. E quando o LT estiver aqui eu vou obrigá-la a jogar o vídeo todo. Não é, tu vai jogar o vídeo todo. Por isso então bora lá pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostaram não se esqueçam do like e vamos. Ah, diz lá LT, diz lá. Olha pessoal, sigam o meu canal e já agora. Pessoal não é preciso seguirem o AP16 que ele literalmente já não é a nossa vida. Então tá-se bem pessoal, agora fomos sim, sigam o canal do LT e fomos pessoal, fomos. Tchau.